Desde que a bicicleta foi inventada, fabricantes e ciclistas tentam aumentar a velocidade final, mas também tentam fazer esses veículos pararem. Nesse vídeo vou mostrar para vocês freios bem diferentes. Ao longo de décadas, vários sistemas de freios foram criados sem muita preocupação com o peso. Contava mais a eficiência, a inovação e até mesmo o estilo. E é muito legal olhar para tudo isso e ver como esse componente evoluiu. Dá só uma olhada. Essa aqui é uma penny farting. Aquela bike tem uma roda gigante na frente. E há mais de 100 anos atrás, esse tipo de bike usava pneus maciços, porque pneus com ar ainda não tinham sido inventados para bicicletas. Então, o freio para essa bike no formato colher fazia todo sentido. A penny farting tem o mesmo tipo de transmissão de um monociclo. Para frear, você tem que endurecer as pernas para reter o movimento. Agora, imagina fazer isso com a roda que tem mais de 1,5m de diâmetro. Então, o freio colher se apoia direto no pneu e é bem eficiente. Estes são um pouco mais modernos, da década de 90. Nessa época, algumas mountain bikes vinham com uma combinação curiosa. Na roda dianteira, o freio cantilever. Na roda traseira, o freio, o brake. O brake é um freio bem poderoso que depois passou a equipar BMX e bikes de triatlon. Na verdade, até as bicicletas de estrada saíram com freios derivados desse, que é antigo, mas não é o pioneiro. Já existiram outros modelos. Esse é um Shimano Power Modulator SM-PM40, uma espécie de ABS para freios V-brake. Quando o V-brake surgiu, substituindo o cantilever, alguns ciclistas ficaram espantados com o poder do freio. Então, surgiram esses sistemas para diminuir um pouco a força do freio e conseguir uma frenagem mais segura. Como Power Modulator no V-brake, a frenagem, a força aplicada na manete de uma forma bem constante, bem linear, permite que o freio libere um pouco mais de cabo. Ou seja, deixa o freio deslizar um pouco sem travar. Técnica que a gente acaba aprendendo a usar em qualquer tipo de freio. Mas o Power Modulator não impede que a roda trave. Se você apertar com mais força a manete, a roda acaba travando. Então, precisa acostumar e treinar bastante para usar esse sistema de forma bem eficiente. Surgiram outras marcas com funcionamento similar. E hoje você encontra esse sistema disponível também para freios a disco hidráulicos. Porque para muitos ciclistas, o freio a disco assusta muito mais pelo poder de frenagem. No início do mountain bike, na década de 80, freios mais poderosos começaram a ser produzidos. E os primeiros freios cantileveram eram simples peças estampadas em chapas de aço e usavam manetes de motocicleta. Mas eram duros de acionar. Doíam as mãos. Então, outros desenhos foram tentados. Como esses Roller Cam, criados pela primeira vez pelo ícone do mountain bike, Charlie Cunningham. Esse freio difícil de regular, puxa uma peça triangular entre duas roldanas. Ele também usa pinos de freio como V-brake. E o ajuste das molas é feito individualmente através de uma porca grande. Fora isso, você ainda tem que ajustar o ângulo de toque da sapata no aro. Esse formato apareceu também nas Road Bikes. O modelo Delta da Campanholo, apesar de ter todas as peças encobertas por uma capa, utiliza o mesmo princípio. É pesado, fraco, mas vendeu muito pelo formato futurista. Música Nas décadas de 20 e 30, o freio de praticamente toda a bike era o freio de hastes. Também conhecido como freio caneta, que tem atuação na parte interna dos aros. Mas, nessa época também saiam alguns projetos malucos e também bem pesados. Como esse freio no formato tesoura, já com atuação na lateral dos aros. O seu formato com braços bem longos, que é a parte principal do freio, lembra bastante os V-brakes de hoje. Música Já faz muito tempo que os ciclistas são apaixonados por freios a disco. Os primeiros projetos surgiram na década de 50, mas em 1971 a Shimano lançou freios a disco para equipar bikes infantis, pesando 3,6 kg o par. Já que nas décadas de 50 e 60, os fabricantes de bikes infantis buscavam referências nos carros e motos da época, colocar freios a disco em bikes infantis fez todo sentido. Música Este é um Roller Brake, um freio indicado para bicicletas que carregam muito peso, como uma cargueira por exemplo. O Roller Brake é muito parecido com o Coaster Brake, que é um freio para bikes de freestyle, uma BMX. Internamente ele expande vários roletes que são envoltos em graxa pesada. Este modelo da Shimano está conectado a um cubo Nexus com 3 velocidades e tem até um dissipador de calor que lembra muito um rotor de freio. Música As bikes evoluem constantemente, então ainda tem muitos freios interessantes e até mesmo malucos para mostrar para vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Música 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 Música